Seguindo no fluxo você tá ligado Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells O cara vai ter uma corrida do donut Na verdade isso é corrida do cu, cu largo Isso, isso mesmo É isso mesmo Cu do pop Cu do pop Cu do pop Caralho, a gente tem que rondar o cu, mané Ué, pegou? É só na rodela Pegou Que louco, que nojo, João Que nojo ou que louco, cara, desci Beijo grego? Beijo grego, caralho, o cara fez dois cursos enormes Ah, não pegou O cheque Se fudeu, Doctor Se fudeu o som Jingle Bells, Jingle Bells Só que tu não tem a manha, tipo, de dar uma voltinha no cu, né É, não sabe o que é rodela Ah, errei o final Nossa Já fez essa corrida? E o Krois foi Já, eu e o Krois já fizemos Cadê, 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 cadê Aqui, peguei Interessante Né, senhor Krois Porque o senhor Krois tava metendo os migué aí, que eu tô ligado Ué, o Krois já fez essa? Já, tá no canal, cara Ah, caralho Que foi? Eu não fiz essa porra, não sabia dessa Nossa, que eu tava sendo enganado Aí, gente, eu fui ao contrário aqui, de me fudir, mas vi ao contrário, entendeu? Eu vi que se fudeu ali, mas eu roubei É, tá ligado E quem tá aqui atrás de mim no meu popote? Eu, Krois Sou Eto, sou Eto Lembra do sujeito, belo, tal, todo mundo? Então Wesley safadão, você quer dizer? É Eu peguei essa merda ou não peguei? Agora eu não sei Nossa, aproximou o meu popote Caralho, não tô vendo nada, que loucura Aproximou o popote Ah, não, cara Pelo amor Pelo amor Eu não consigo Caralho, agora o Didi foi-se embora Eu vi um laranjinha lá atrás, quem será que é, hein? Será eu? É, eu mesmo Achei que fosse o DJ laranja Dei um beijinho no Krois Beijinho no Krois Aí você já fez a corrida, fica quieto Beijinho no ombro É Não Eita Volta dois de dois, vamos lá E dando a volta no cu Largo Eita Isso aqui é grande Esse cuzão aqui Que cu gostoso Ah, cara, não pegou Parece aquelas antenas parabólicas Sei lá de onde Ah, que merda Ah, batiu, o Doctor veio, filho da puta Ah, batiu Eu vi Eu tô longe pra caralho aqui, só me fudendo no cu Que isso Esse cu é trap, esse cu é trap, cuidado Literalmente no cu, né? Ah, me fudido Ah, me ferrei também Mentira que você foi, eu explodi Não, eu girei no final E eu explodi o som Essa corrida aqui eu fiquei Essa corrida a primeira vez que eu joguei com o Didi Eu tava liderando e tal Era pra eu ganhar Aí o dia que a gente tava com lag Eu explodi o carro Eu juro, ficou cinco minutos apagado Caralho Não voltou, tá em vídeo isso Duas vezes, hein Duas vezes Aí, acabei Chegou em segunda ainda Cadê o David Johnson, hein? Tô dando a volta na rola, no cu, quer dizer Opa Opa Que isso, opa Chegou, hein Revelação, hein Tantas trumas, você já não sabe o que é mais, cara O que é, o que é, que hora É, quem é, que horas Alguém é louco Vai que dá, vai que dá, Dejado Ah, vai Didi Cala, ala, 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 todo mundo indo embora, ó Seu caminho inverso, hein Foda-se Caralho Ah, bati no Krois Ih, não pegou Dá pra pegar, dá pra pegar, hein Olha os caras, é uma ignorância Bateu em mim, cara? Bati, não peguei o cheque ainda Ó, vê se tu pegou o checkpoint, Dejado Peguei, porra Oxi Não peguei não, cara Ah, cara, até ela ficou preta Ai, consegui Ah, agora eu peguei Ah, era pra fazer o bagulho Eu fui reto, irmão Só por Deus Caralho, ou Meu cara desmaiou, não quer levantar Eu vi, Didi Caralho, eu acho que dá pra ficar se drogando por aí Que isso Vamos lá subir essa merda, vai Ah, tem que subir muito, hein, Didi Pra pegar o bagulho Ah, tá, vocês já estão aí Caralho É muito estranho fazer de merda É, estranhíssimo, mas dá Dá, ué Ó o Dejado ali Dejado, quer cair aí, não? Caralho, tu me acuda Nossa, o toque tu se fodeu Caralho Dejado se fodeu muito Caralho Caralho, a moto saiu do bagulho Que porra que foi essa? Caralho, doce Foi Ai, ué Ah, minha moto Ah, me ajuda aí Deu pane ali A minha também, cara Aí, agora Você pegou, Didi? Peguei Minha moto saiu Ah lá, de novo Saiu Que porra é essa? Ah, cara Chega na meiuca ali Ela se fode Puta que pariu Isso Exatamente Faz o caminho inverso aqui, Dejado A minha caiu e eu Coisei Fiz invertido agora Fiz invertido aqui Que nem punheta Caraca, mané Punheta invertida? Já viu a punheta invertida? De canhota, é isso? É isso Ou então você vira a mão pra baixo Entendeu? É isso que é outra pessoa O famoso O famoso O famoso É quando começa a dar cãibra Na direita É isso? Filho da mãe Não Não Caralho Só calma Até cãibra De novo esse NPC De merda Ih, ganhei Eu odeio esses NPC Do cacete Minha moto parou Não pega mais nada Então Ah, não vai jogar não Abrei Caralho Que revoltado O que é? Você é um adolescente em crise? Caraca Bota as bombas Os animais vão lá Explode Essas merda Na minha frente Essas merda Música 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 Música